BBC Lê O que é Gaslighting? A Palavra do Ano, de dicionário em inglês Merriam-Webster Reportagem da BBC, publicada pela BBC News Brasil em 30 de novembro de 2022 Lida por Thomas Papon Quando o dramaturgo britânico Patrick Hamilton escreveu, em 1938, a peça Gaslight, Luz a Gás em tradução literal, mal sabia ele quantas vezes o título de sua obra seria empregado no século XXI A Merriam-Webster, a editora de dicionário mais antiga dos Estados Unidos, escolheu Gaslighting como a Palavra do Ano 2022 As buscas pela Palavra no site da Merriam-Webster em 2022 aumentaram 1.740% segundo a empresa Gaslighting é o ato ou prática de manipular alguém psicologicamente, distorcendo ou falsificando informações em benefício de quem manipula a outra pessoa Nesta era de desinformação, de notícias falsas, teorias da conspiração, trolls do Twitter e deepfakes, Gaslighting surgiu como uma palavra para o nosso tempo, disse a Merriam-Webster em um comunicado no fim do ano A palavra é também bastante usada no contexto de situações de abuso em relacionamentos Curiosamente, o interesse de pesquisa na palavra não foi impulsionado por nenhum evento específico, disse um editor da Merriam-Webster, a agência de notícias Associated Press Foi uma palavra pesquisada com frequência todos os dias do ano, afirmou Peter Sokolowski A peça de Patrick Hamilton é ambientada na Londres da era vitoriana Ela gira em torno de um casal de classe média alta e uma trama do marido, Jack Manningham, para tentar convencer a esposa, Bella, de que ela está ficando louca O verbo em inglês, Gaslighting, vem de uma das situações da peça O marido rebate a constatação de Bella de que a luz a gás da casa está ficando mais fraca Ele diz que tudo é fruto da imaginação dela A peça foi adaptada duas vezes para o cinema No Reino Unido em 1940 e depois nos Estados Unidos em 1944 A versão americana, estrelada por Ingrid Bergman, ganhou dois Oscars e é preservada no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos como uma produção culturalmente, historicamente ou esteticamente significativa A Merriam-Webster diz que o termo se refere principalmente à manipulação psicológica Mas o seu uso hoje em dia é impulsionado pelo grande aumento de canais e tecnologias usadas para enganar as pessoas, especialmente em contextos pessoais e políticos A empresa apontou outras palavras da língua inglesa que estava entre as mais procuradas em 2022 Oligarque, oligarca Omicron, omicron, variante do coronavírus Codify, sistematizar, codificar A sigla LGBTQIA, LGBTQIA que denomina lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexo e assexuais Sentient, senciente Ser capaz de vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos Loamy, algo como solo argiloso Mas hoje em dia usado como uma gíria para designar pessoas atraentes Raid, ataque, invasão Queen concert, rainha consorte Você ouviu a reportagem O que é gaslighting? A palavra do ano de dicionário em inglês Merriam-Webster Publicada pela BBC News Brasil em 30 de novembro de 2022 A palavra do ano de dicionário em inglês 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 A palavra do ano de dicionário em inglês